Está preso o homem acusado de violentar duas meninas. De acordo com a polícia, as vítimas eram rendidas e colocadas num carro. Os estupros aconteciam numa avenida na serra. Cano é perfurado em obra de prefeitura e moradores ficam sem água. O bairro também foi afetado pelo rodízio. E você confere ainda os bairros que vão ficar sem água amanhã. A morte de peixes em Lagoa na Serra. Amostras foram recolhidas para descobrir o que causou o desastre ambiental. Demitida a pedagoga que mandou cozinheiras jogar merenda fora. O caso aconteceu numa escola estadual na serra. Greve dos bancários chega ao 17º dia. 74% das agências estão fechadas no Espírito Santo. Idoso morre atropelado no norte do estado. Ele foi atingido por um caminhão. Eleições 2016. Hoje foi a vez do candidato Lelo Coimbra, do PMDB, participar da entrevista do TN. E uma sementinha boa para a memória e que também combate o diabetes. Estudos apontam que a chia ajuda a prevenir o Alzheimer e o câncer. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Homem acusado de violentar duas crianças dentro de um carro é preso em rodovia. A polícia usou imagens de câmeras de segurança para identificar o suspeito. Joane Chaves dos Santos, de 37 anos, foi preso na última quarta-feira na oficina mecânica em que trabalhava no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. Contra ele o depoimento de duas meninas, uma de 8 e outra de 10 anos, que alegam ter sido estupradas por ele dentro de um carro nas imediações da rodovia Aldifax Barcelos. As atitudes do autor eram a mesma nos dois casos. As vítimas eram rendidas, colocadas em um veículo e levadas ao local ermo onde ele praticava as violações sexuais. Os estupros aconteceram em abril e em julho do ano passado. As meninas que não se conhecem foram abordadas pelo criminoso em bairros diferentes. A polícia chegou até Dione porque uma delas cruzou com ele novamente no início deste mês. A menina de apenas 8 anos reconheceu o estuprador e o carro em que ele estava. Só que desta vez ela decorou parte da placa do veículo. Os dados foram entregues à polícia, que passou a monitorar câmeras de segurança da região, cruzando a numeração da placa com outras informações fornecidas pelas vítimas. E a única placa de veículo que continha as letras e os números que a vítima lembrava estava no nome de Joane. O outro veículo era da ex-companheira dele. Joane foi reconhecido pelas vítimas por foto e presencialmente. Mesmo assim, diz ter sido ele a real vítima dessa história. Ele nega que tenha cometido os crimes e afirma que a polícia não tem provas para mantê-lo na prisão. Elas estão falando que sou eu. Não tem prova nenhuma contra mim? O delegado que está à frente do caso não tem dúvidas de que seja ele o homem que procurava. Para a polícia, as provas contra Joane são contundentes. O mecânico foi indiciado por duplo estupro de vulnerável e pode pegar até 30 anos de cadeia. Ele vai responder inicialmente por dois crimes de estupro de vulnerável. Nós ressaltamos desde já e solicitamos o apoio da sociedade, visto que como já há duas vítimas, nós temos indícios de que haja mais vítimas no município da Serra. Então, em havendo outras vítimas, que procure a Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente para esclarecer mais esses crimes. A morte de peixes na Lagoa Joara, na Serra. Mais de 30 famílias dependem da pesca no local para sobreviver. Está difícil pescar na Lagoa do Joara, em Jacaraípe Serra. Desde o início da semana, peixes e mais peixes começaram a morrer. Nossa equipe percorreu uma parte de barco e deu para ver de perto essa tragédia. Edson é um pescador antigo da região. Hoje, ele vai voltar para casa de mãos vazias. Triste que nós vivemos isso aqui, né? Isso gera um prejuízo para vocês? É um prejuízo que a gente, a renda da gente é esse pescado aqui, meu amigo. Entendeu? E como é que fica a renda da família? Agora eu não sei como vai ficá-la, hein? A Associação de Pescadores da região mantém um criadouro na Lagoa. São 150 gaiolas com capacidade para 500 peixes cada uma. O Luiz, que coordena o criadouro, sempre teve bastante trabalho para fazer. Mas nesta semana, não tinha peixe para ele cuidar. A gente tem que ficar aqui, né? Tomando conta do projeto, que não pode abandonar o projeto. Tem peixe aí nas gaiolas? Não, zero. Não tem nada. Nenhum? Nenhum. Morreu tudo? Todos morreram. O porquê de tantas mortes assim só vai ser respondido depois que for feita uma análise da água. A fiscalização ambiental esteve aqui hoje para fazer uma coleta, mas os pescadores já adiantam que, para eles, o motivo é a falta de chuva e a constante entrada de água do mar aqui na lagoa. Essa combinação teria abaixado o nível de oxigênio da água, causando assim tantas mortes e prejuízo para muitas famílias. Para contornar a situação, peixes do criadouro de Linhares, onde funciona um braço da associação, começaram a ser enviados para o comércio local em Jacaraípe, que dependia da produção da Lagoa do Juara. Prejuízo grande aqui para a associação, que nós temos 30 famílias dependentes da associação e perdemos todos os peixes. Hoje nós temos a opção de trazer o peixe de Linhares, a gente também cria um peixe lá. Para o restaurante, nós tratamos o peixe de Linhares e para o comércio da banca também, nós temos, o nosso peixe está vindo já de Linhares e vamos continuar trazendo de lá. O resultado da análise deve ser divulgado em 20 dias. A prefeitura disse que a associação está sendo acompanhada e recebe assistência do município. O flagrante do desperdício numa escola estadual na Serra. A pedagoga que mandou jogar a merenda fora foi demitida. O caso aconteceu no colégio Antônio Ingrácio da Silva, no bairro Feu Rosa. Uma aluna registrou cozinheiras do colégio jogando a merenda no lixo. A ordem partiu da pedagoga da unidade. A direção disse que teve um tumulto no horário da merenda. Cerca de 15 estudantes agrediram verbalmente as funcionárias da empresa responsável pela distribuição. A CEDU informou que repudia a ação e informa que a empresa terceirizada já foi notificada para prestar informações e também tomar as providências. Baldes, galões, bacias. Os moradores se viram como podem para não ficar sem água em casa. Mas uma obra da prefeitura em Vila Velha deixou todo mundo revoltado com o desperdício. Se virar sem água em um restaurante é a tarefa complicada. A água nos baldes e galões foi separada com antecedência para não ter erro. Sorte do seu Levi, porque o início do racionamento de água no bairro São Torquato, em Vila Velha, que estava previsto para o meio-dia, chegou bem mais cedo. Eu enchi os baldes d'água, mais uma caixa que eu tinha lá em cima de mil litros, de as garrafas pet, fui enchendo tudo. O pessoal se virou como pôde. A louça utilizada no almoço foi lavada assim. Primeiro ensaboa tudo, depois enche a água. Por aqui até os clientes vão ser obrigados a participar da economia. A vasilhinha de água é para lavar as mãos, mas tem álcool também para garantir. Isso se os clientes continuarem aparecendo, ou se seu Levi não tiver que fechar as portas toda sexta e sábado, que é quando o bairro dele é afetado pelo rodízio. O funcionário tem tudo aí para pagar, né? Então, um dia, muita coisa. Pelas ruas do bairro, nós encontramos tonéis à venda, caso alguém precise. Encontramos água também. Isso mesmo, sendo desperdiçado, é mole? Esse vazamento aí foi resultado de uma obra da prefeitura que perfurou uma tubulação. Eles foram embora e sobrou para a população a tarefa de chamar a Cezan. Isso é uma calamidade, na crise que a gente está vivendo. A partir do momento que a prefeitura, fazendo a obra dele, quebrou, imediatamente eles tinham que chamar a Cezan para consertar. Não deixar ir embora. Agora, exemplos a serem seguidos. Tem de sobra na casa da dona Maria. Aqui a ordem é clara. Dia de racionamento, não tem banho de chuveiro. Banho é assim, até meio dia, a gente toma banho, almoço, escova dente, aí uso a água do balde, aí enche de novo, deixa ali, qualquer emergência, a água está ali. Na cozinha também tem água armazenada em galões, que ela achou no lixo, esterilizou e até nas panelas de pressão. Sem água para beber ou fazer comida, ninguém fica nessa casa. Vou continuar acompanhando a dona Maria, ela me disse que aqui fora tem muita água também. Essas aqui, olha, que ela separou em galões, são para jogar no vaso, para dar descarga. Aqui, tudo é economia. E aqui, dona Maria, o que a senhora arrumou? Bem, aqui são esses galões que eu achei no lixo, né? Aí eu encho eles, quando falta água eu uso eles. É claro que por causa do racionamento as coisas apertam um pouco, mas economia de água por aqui é lição que já vem de um bom tempo. As contas são a prova disso. Dona Maria aprendeu a lidar com a economia dentro de casa após a tragédia de Mariana, que a fez parar para repensar o consumo desnecessário de água. Desde quando houve aquele problema lá da Mariana, né? Eu venho economizando, as águas estão secando, então a gente tem que economizar. É isso aí, olha, a prefeitura disse que fazia obras de manutenção quando o problema aconteceu e que o vazamento foi consertado. Já a Cezã informou que o abastecimento no bairro só foi suspenso a partir do meio-dia. E agora veja os bairros que ficarão sem abastecimento de água amanhã sábado, a partir do meio-dia até o meio-dia de domingo. Vitória, Jardim Camburi e Mari Ortiz. Serra, Bairro de Fátima, Civite 1, Eldorado, Maringá, Mata da Serra, Novo Porto Canoa, Parque Residencial Tubarão, Planície da Serra, Porto Canoa, Porto Dourado, Santa Rita de Cássia, Serra Dourada 1, Serra Dourada 2, Serra Dourada 3, Cariacica, Dom Bosco, Vila Palestina, Vila Capixaba, Santa Cecília, São Conrado, Rio Branco, Areinha, Alzira Ramos, Arlindo Vilasque, Campina Grande, Campo Belo, Campo Grande, Campo Verde, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Itapemirim, Jardim Campo Grande, Morada de Santa Fé, Padre Gabriel, Parque Gramado, Rosa da Penha, Santa Bárbara, Santa Paula, Santo André, São Benedito, São Geraldo, São Geraldo 2 e Tiradentes, Vila Velha, Itapoeira da Barra, Barra do Jucu, Praia dos Recifes, Santa Paula 1, Santa Paula 2, Riviera da Barra, São Conrado, 23 de Maio e Ulisses Guimarães, e Viana, Vila Betânia, Nova Betânia e Morada de Betânia. O Alec sofreu um acidente de trabalho e está afastado pelo INSS, mas não consegue receber o benefício por causa da greve dos bancários. Já se passaram 18 dias e os cartazes que expõem as reivindicações dos bancários continuam no mesmo lugar. 74% das agências capixabas aderiram à greve. E durante mais de duas semanas, os correntistas tiveram que se virar com serviços disponíveis. E por incrível que pareça, tem gente que nem sentiu a greve passar. Acredito que tem bastante pessoas que estão passando por problema, né? Eu mesmo não. A mim não. Mas vejo que tem muita gente que está bem prejudicada, tá? Tem resolvido nos caixas eletrônicos e nas caixas lotéricas. Saques e pagamentos de contas podem ser feitos através dos caixas eletrônicos. Os depósitos em dinheiro ou cheque também estão sendo computados. A Federação Nacional dos Bancos afirma que também dá para recorrer aos correspondentes bancários. Nos correios, supermercados e lotéricas, é possível pagar contas e faturas de concessionárias de serviços públicos, sacar dinheiro e benefícios e fazer depósitos. Mas se precisar de atendimento presencial, a situação aperta. O Alex, que o diga. O auxiliar de obra teve o braço imprensado por uma porta. Acidente de trabalho. Ele está afastado pelo INSS. O benefício já foi liberado, mas o cartão não chegou. Ele foi até a agência e recebeu a triste notícia de que teria que esperar a greve passar. Eu tive que fazer uma cirurgia no cotovelo, estou sem poder movimentar os dedos, mas hoje não foi resolvido por motivo da greve. Mais da metade das agências bancárias de todo o país estão fechadas. A classe pede a reposição da inflação, mais 5% de aumento real, além de outras reivindicações. Mas os bancos e os trabalhadores ainda não chegaram em um acordo. E por isso, a greve continua. Enquanto isso, o Alex vai ter que se virar sozinho, sem dinheiro e sem ter como trabalhar. Esperando benefício para se alimentar até a família, pagar aluguel, água, energia, né? Porque todos dizem que não tem nada a ver, é importante que quer receber, né? E nós estamos aqui passando pela situação, né? Bom, difícil, hein? Os bancários devem fazer uma nova reunião na próxima segunda-feira para definir se a greve continua. Já a Federação dos Bancos disse que ainda não há data prevista para a próxima reunião.